Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. O Natal está chegando e as crianças estão super empolgadas para fazer a cartinha para o Papai Noel. Né, criançada? Né, né. Né, né. Então vamos ver qual é o pedido de Natal deles? Porque amanhã vamos no Mojishope entregar a cartinha para o Papai Noel. Então bora lá acompanhar? Bora. Bora. E deixa o like no canal. Então vamos começar, crianças. Olha, compraram adesivo, né. Adesivo de Natal. Envelopinho para a gente anotar o nome, né. Papai Noel saber quem pediu. Olha que lindo. Então vamos. Enzo, revela aí qual que é o seu pedido de Natal para o Papai Noel. Slime verde. Slime verde. Slime rosa. Slime rosa. Uhum. Então vamos desenhar. Então vamos. Então vamos. Música Você terminou? Vamos mostrar aqui. Música Ficou sua cartinha. Ficou muito linda, filha. Deixa eu ver como ficou. Nossa, que cartinha linda. Agora vamos colocar no envelope. Música Chegamos aqui no Mojo Shopping. Hoje é quarta-feira. Está super tranquilo. Só que o Papai Noel é namorado de café. Aí a gente tem meia hora e meia. A gente vai aproveitar o tempo para colocar as crianças para brincar um pouquinho. Lala, vai brincar? Vou. Vou pegar. Vai ter que ir. Música Música E Lala, vamos aqui procurar Papai Noel? Não, vem, vem pra cá, vem. É? Olha lá, Lais, Papai Noel chegou. É isso. Tudo bem, querida? É? Tá? Tudo bem. Olha lá, Lais, vai lá levar cartinho com Papai Noel. Vai lá, com Enzo, vai lá. Olha aí, querida. Eu tenho Enzo, mas tá bom no set. Vai, vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó. O que você vai pedir aqui naquele dia? Não, Papai Noel é o bonzinho. Ele vai dar seu presente de Natal. Vem aqui, vem aqui. Vamos tirar uma foto aí, né? Bora, tá bom noổ? Olha lá. Vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau.